Salve rapaziada, começando mais um vídeo aí no canal do Shake, pra quem não me conhece Eu sou o Elton Shake, GFM035, e vou mostrar mais um vídeozão aí pra galera aí Queria primeiro agradecer a todos os inscritos aí que estão curtindo e compartilhando aí os nossos vídeos E tô muito feliz com o comentário da galera aí que tem gostado dos últimos vídeos aí que a gente tem postado no canal E só tem motivo de agradecer a todos vocês por tudo que tá acontecendo Eu não esperava que o canal ia crescer tão rápido igual tá crescendo Pra mim bater 2 mil inscritos ia demorar tipo um ano por aí E bateu muito rápido, queria agradecer a todos vocês por isso E só tem motivo de agradecer, mais nada Sem vocês nada disso tava acontecendo No vídeo de hoje eu vou mostrar pra galera aí um pouco da minha viagem pro Rio de Janeiro aí Que eu fiz aí A hora que eu fui carregar, até a hora que eu cheguei no destino Os lugares que a gente passa, que é a Serra das Araras ali É um trechinho um pouco perigoso Eu filmei pra galera aí um pouco aí E espero que vocês gostem E quem tá gostando dos vídeos aí continue curtindo e compartilhando aí embaixo aí E deixe seu comentário aí Deixe seu comentário aí que é muito importante Saber da opinião da galera, o que a galera acha O que é que muda no canal Qual o tipo de vídeo que a galera quer ver E eu fico muito feliz Por tudo isso Falou galera, eu espero que vocês gostem do vídeo E pra essa galera aí que tá curtindo aí os vídeos da gente aí Que quer ver mais fotos do 1113 Pra curtir a gente lá no Instagram lá Pra seguir a gente lá É o Elton Shake GFM035 Vou deixar o link na descrição do vídeo aí Quem tá querendo ver as fotos do carro Quer ver mais fotos Aonde que a gente está Só seguir lá Falou galera Tamo junto Forte abraço Obrigado a todos Salve galerinha Começando mais um vídeo aí Canal do Shake aí Parei aqui pra abastecer aqui Chegando aqui na firma aqui Fazer mais o carregamento aqui Aí galera Fazemos Terminamos agora Saímos ali do galpão agora De fazer o carregamento ali Chegando umzinho no grau Tudo no grau Guardando mais um aí né Mais uma noite aí Virar a noite agora O carregamento aqui demora bastante Mas Graças a Deus Carregamos Vamos virar a noite ali E vamos pra o Volta Redonda ali Rio de Janeiro A gente não escolhe o destino É eles que mandam Chega aqui A gente vê pra onde vai E tamo aí Busca de mais um compromisso ali Só aguardar Sair a nota aí Pra gente Botar pra correr o carro Falou galera Tamo junto E aí galera Parei aqui no pedágio aqui Dar uma filmadinha aqui Já tamo indo Busca de mais uma carrada aí Com Deus e com os anjos O carrão tá no grau Graças a Deus Tudo indo como os conformes E vamos filmando aí Pra galera ver aí Vai dar tudo certinho Mais uma vez Tamo junto Obrigado a cada um de vocês aí Que tá curtindo os vídeos aí Falou galera Tamo junto É nóis Abraço E aí galera Bora continuar aqui Uma viagem aqui E aí Ah Tem umas E aí 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 O que é isso? E aí galera, tinha parado aqui pra dar um coxilinho aqui né, frio rapaz. E vamos embora ali, continuar a viagem ali, que o couro vai comer, graças a Deus, tudo certinho, tudo certinho com o carrão, e não pode parar né. Vamos ali em busca de terminar o compromisso de terminar de chegar ali. Com fé em Deus, daqui a pouco tamo lá. Vamos ser o primeiro a descarregar, chegar lá antes de chegar algum caminhão lá, e vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, falou galera. Tamo junto, é nóis, forte abraço. Valeu aí. Beleza, abraço. Beleza. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.